Hoje eu vou apresentar para vocês uma técnica que evita que os cabos embolem, é isso mesmo! E essa técnica eu aprendi com o nosso amigo Everton Moraes do canal Sala da Elétrica. Os vídeos como que eu considero ali a amarração dos nossos condutores para proteger o rolo dos cabos. Bom, meu nome é Everton Moraes e no vídeo de hoje vai ser bem simples e bem rápido, nós falaremos então sobre o porquê e como eu faço essas amarrações aqui nos condutores que é mais para proteger os nossos rolos dos cabos, né? Nós sabemos que um dos problemas aí na prática, no dia a dia do profissional é quando os rolos começam a embolar os cabos e aí tem aquela dificuldade toda, isso pode atrapalhar até mesmo o processo de passagem dos condutores. Então como que você deve fazer, ou uma dica de como eu faço na verdade para amarrar os cabos, claro, quando eu tenho que tirar a capa dos condutores, porque nós sabemos que caso você consiga trabalhar com a embalagem aqui, né? Basta você somente tirar o ponto central aqui, ó, né? E trabalhar com os cabos sempre dessa maneira, porque uma coisa que é muito importante é você vai tirar o cabo do centro do rolo e o rolo nunca vai embolar ali os cabos, né? Não vai entrelaçar eles, né? E aí, quando você precisa tirar essa capa, então vamos lá, vamos tirar aqui para a gente demonstrar na prática. Então, tirei aqui a capa. Por algum motivo você teve que tirar a capa e é claro, se você começar a trabalhar com os cabos simplesmente assim, o que vai acontecer obviamente é que eles vão ter, ou a possibilidade deles acabarem rolando é muito grande. Então o que eu faço normalmente é, deixa eu pegar esse cabo e puxar pelo centro aqui para não enrolar os cabos, né? Eu pego aqui cerca de um metro, um metro e meio de cabos aqui. Acho que aqui já está ótimo, já. E aí, com o próprio cabo do condutor mesmo, né? Pego aqui o próprio cabo dele aqui assim, e aí eu faço o seguinte, ó, né? Eu vou colocar os meus condutores sobre a primeira passagem de cabo aqui, me diz se está ok, certinho, né? Bacana, então está aqui, ó. Eu faço uma passagem aqui, dou um laço aqui na frente fazendo uma cruza, legal? E aí, coloco aqui os meus condutores. Saiu aqui, deixa eu voltar ele aqui. Coloco aqui os meus condutores aqui e faço uma amarração, né? E como que é essa amarração? Eu coloco um cabo sobre o outro, passando por dentro desse primeiro laço que eu fiz aqui assim, e vou dar um, vou fazer tipo uma emenda para um alongamento, mas não precisa ser tão caprichada, não. É só para manter a rigidez ali dessa emenda. Então dá uma olhada aqui, ó. Depois eu deixo bonitinho aqui. O outro eu faço a mesma coisa. Vou enrolar aqui os condutores, ó. Quando você faz isso daqui, o bacana é que, primeiro, você consegue transportar aqui o cabo de maneira mais eficiente, e você continua aí, ó, com a possibilidade de retirar o cabo do centro do rolo sem fazer com que esses cabos embolem, rolem, entrelacem um no outro ali, tá bom? E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais aqui da Engerral. Aqui embaixo, ó, tem um quadradinho branco. Clique nele e saiba mais sobre o curso, conteúdo programático, é, modelo de certificado, e, ó, o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí, ó. Valeu, filé todo!